Música Qual é a imagem do teu sonho? Você tem uma imagem formada? Você tem uma imagem clara? Porque a mente, ela não distingue realidade de imaginação. Nesse momento vocês estão me vendo, correto? Fecha os olhos. Fecha os olhos e me vê aqui no palco. Ok, pode abrir. A mente não sabe em que momento vocês me viram. Para a mente, os dois momentos é real. Ela não distingue realidade de imaginação. Ela não tem mecanismos para diferenciar o que é real e o que é imaginário. Significa que tudo que você imaginar para ela é real. Pensamento fabrica sonhos. Para a consciência, pensamento é matéria. Para a consciência, pensamento é matéria. O que significa? Tudo que eu visualizar para a consciência é realidade. Então, tudo que você fechar os olhos e você visualizar, a mente não sabe se é real ou não. Se você, por isso que o mundo de Nani fez sentido agora, fez sentido o mundo de Nani, era para lá que eu ia. Porque eu sabia que ela não sabia que aquilo era mentira. A partir do momento que eu estava no mundo de Nani, feliz, bem sucedida, rica, cheia de fãs, reconhecida mundialmente, ela não sabia que aquilo era o meu sonho. Eu estava lá vibrando, vivendo aquilo, em abundância, em prosperidade. Gente, eu passava mais tempo lá do que na realidade. Isso é muito verdade. Eu passava mais tempo no mundo de Nani, de olhos fechados. Às vezes, no final de semana, meu sozinho, sozinha, sem as crianças, eu acordava tipo sete da manhã. Acordava, conscientemente, entenderam? Eu ficava na cama até três da tarde. Fazendo o quê? No mundo de Nani. Era incrível ficar lá. Era realmente maravilhoso. Eu estava criando, fabricando todos os meus sonhos. A mente não distingue a realidade da imaginação. Aquilo que, neste momento, você visualizar. E quanto mais real, quanto mais real. O que significa real? Nesse momento, o que a gente está vendo? Cores, brilho, som, textura. Entenderam? Quanto mais realidade eu colocar aqui, visualiza. Qual a cor? Qual o brilho? Toca, sente. Quanto mais realidade, quanto mais emoção, mais força, mais vibração, mais ela compreende que é verdade, mais materialização. Ela não compreende a palavra não. O não para ela não existe. Então, quando eu digo, não quero ficar pobre, pobreza. O correto é eu quero ficar rico. Porque se eu falei, não quero ficar pobre, ela não consegue não pensar, não pensa na maçã. Maçã pensou, está ali na mente. Já criou uma imagem. A imagem são os arquétipos, que é a primeira emanação do universo. Por isso que ela, quem inventou as palavras, seres humanos. Então, a linguagem universal da mente é a vibração, é a imagem. Como assim a imagem? O arquétipo. Perceberam? Quem inventou a fala foram os seres humanos. A linguagem universal dela é o arquétipo, que é a imagem. Então, qual é a imagem do teu sonho? Ela não distingue também o agressor do agredido. Por isso que se você me magoar, ela não sabe se eu estou falando de quem. Não existe o outro. Só existe eu no universo. Eu sou o centro do universo. Só existe você no universo. Só existe você no universo. Você no universo. Por isso que tudo aquilo que vai, retorna. Ela não sabe que você me feriu, que você me enganou, que você me magoou. Se a pessoa te fez o mal, ela está sobre as leis. Ela tem um campo que aquilo que vai, retorna para ela. É por isso que a maior vingança contra o inimigo é o perdão. Porque você perdoou e você está gerando amor, gerando amor, gerando gratidão. Isso está voltando para você. Ele vai pagar, digamos assim, por aquilo que ele fez. Então, aqui a linguagem da mente inconsciente é a emoção. Quanto mais emoção eu colocar nessa imagem, o sorriso interior, por isso a palavra que você ancora com a afirmação, isso é real, eu mereço, eu estou pronto, mais eu crio uma forte associação ao meu objetivo para que o universo possa receber essa imagem. E aí, nesse momento, eu tenho a frequência que é a assinatura energética. Nós temos um código de barras, que é a nossa assinatura vibracional. Qual a sua assinatura vibracional? Escassez, abundância, culpa, amor, confiança. Essa assinatura é formada através das palavras, dos sentimentos, dos pensamentos, da imagem que eu tenho na mente, isso vai criar uma emoção. Essa emoção gera uma frequência e, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras, das minhas emoções, eu tenho a minha assinatura vibracional. E essa assinatura vibracional é o que vai atrair e entrar em ressonância com eventos e acontecimentos igual a essa assinatura. Ação e reação. Aqui, um exemplo. A imagem do sonho é o consciente, o carro. Vamos simular que ali a imagem é o carro. Mas vamos supor que no inconsciente, comprar esse carro é difícil. Então, o inconsciente tem uma informação que é difícil. Logo, o meu resultado será não ter esse carro. O nosso trabalho para reprogramar essa mente é associar uma forte emoção a o meu sonho, vibrar nisso, e aí meu inconsciente começa a entender que é isso realmente que eu quero, porque a linguagem dele é emocional. Quando eu começo a emocionalizar, é que ele começa a compreender o que eu quero. E aí ele começa a entender que aqui tem algo que ele não reconhecia antes, porque antes passava somente aquilo que ele reconhecia, escassez. Mas quando eu tenho três confirmações, ele começa a... Opa, aqui tem uma emoção. Logo, o resultado é o colapso de onda. Exatamente o consciente que é uma coisa, o inconsciente ao contrário, o resultado vai ser negativo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri